Fala aí canal Coisas de Eletricista, tudo bem com vocês pessoal? Nesse vídeo eu vou falar sobre o sistema de aterramento TNCS e também vou mostrar na prática como fazer ele no quadro de distribuição segundo a NBS 5410 Não esqueça de no final do vídeo me apoiar, curtindo ele para nos ajudar deixando seus comentários, se inscrevendo no canal e compartilhando Antes da gente iniciar, em oferecimento a empresa Agélio fabricante de materiais na área da segurança eletrônica e também automação elétrica vou deixar o site da Agélio na descrição do vídeo para que após ele, você dá um colinho lá no site e conheça os produtos que eles tem no mercado Vamos iniciar A NBS 5410, a partir do item 5.4.3 ela fala a respeito do sistema de aterramento TNCS que ela permite, desde que se obedeça alguns critérios que eu vou mostrar aqui para vocês Além disso, eu vou executar um teste prático sobre os problemas desse aterramento TNCS e quais Aqui na lousa eu vou fazer uma explicação bem rápida sobre a teoria desse sistema de aterramento TNCS No padrão de entrada, chega ali os condutores de neutro, fase, de alimentação aqui da minha instalação elétrica, da minha edificação Então no padrão de entrada, todo padrão de entrada, sempre por norma de cada concessionária Obrigatoriamente tem um sistema de aterramento, tem aqui a haste de aterramento, criada aqui um sistema de aterramento Para aterrar o padrão de entrada e também aterrar o condutor de neutro Se eu for ter o sistema de aterramento TNCS, se eu for utilizar esse sistema de aterramento O condutor de neutro, ele vai ter a função de proteção PE E também de neutro Formando assim o PEN Então o meu condutor de neutro, ele vai ser denominado como PEN Porque ele vai ter as duas funções Lembrando que a bitola mínima desse condutor de neutro, que vai ser o PEN Deve ser no mínimo 10mm Sistema de aterramento TNCS Significa terra e neutro comum, ou seja, combinados Em um determinado ponto da instalação, podendo ser aqui antes ou dentro aqui do quadro de distribuição E depois dessa junção, eles vão seguir separados, cada um com a sua função distinta No caso do PEN, meu condutor de neutro aqui vai vir diretamente para o barramento de proteção Servir aqui para proteger, aterrar todos os meus circuitos E daqui, desse mesmo barramento, eu vou tirar um condutor de neutro Para servir de neutro para a minha instalação A partir dessa união aqui, eles não podem se unir mais Então aqui eu vou ter os neutros de cada circuito E aqui os condutores de proteção de cada circuito E esses neutro e terra não podem se interligar mais Porque ele só é permitido tanto aqui antes da entrada Quanto aqui no quadro de distribuição Mas não nos circuitos Daqui agora eles devem seguir separados, cada um com a sua função distinta É aí que entra o S De separado Até aqui tem NC Que é essa junção aqui, de terra e neutro E a partir daqui, de cada circuito Cada um vai seguir com a sua função distinta Os condutores de proteção e os condutores de neutro Seguem separados para os circuitos Para os pontos elétricos E não podem se juntar mais Eu tenho o condutor de neutro Que é aterrado lá no padrão de entrada Ele chega aqui para mim No quadro de distribuição Então esse é o neutro de entrada Ele que vai ter a função As duas funções A de neutro e a de proteção Então esse aqui vai ser o meu condutor de pen A bitola dele deve ser de no mínimo 10mm Esse aqui é 16mm Então no mínimo 10mm Exatamente como eu fiz aqui Esse barramento aqui Ele vai ser o barramento de proteção Dos meus circuitos Então aqui todos os condutores de cada circuito Os condutores de proteção de cada circuito Estão ligados nesse barramento Do qual o meu pen Veio lá do padrão de entrada E ligou nesse barramento Daqui Agora Eu vou sair com o condutor Desse barramento E vou levar aqui O neutro Para o meu barramento De neutro Caso eu não tenha DR Na instalação Caso eu tenha DR Eu posso sair daqui Com o condutor de neutro Diretamente aqui para O borne de neutro Do IDR Fiz aqui a ligação Então aqui Está o meu pen Veio para o barramento de proteção Do barramento aqui de proteção Eu saio com o condutor de neutro Aqui está ele Fiz essa ligação somente Para a demonstração Eu saio com esse condutor E levo aqui diretamente Para o barramento de neutro Se tiver DR no quadro de distribuição Eu também posso optar Por essa instalação aqui Onde O meu pen Chega no barramento de proteção E desse barramento de proteção Eu vou sair aqui Com esse condutor de neutro Para o meu IDR E do IDR Aqui na parte de baixo Vocês podem ver que eu saio normalmente Com o condutor de neutro Para o barramento aqui de neutro Desse circuitos que estão protegidos Pelo IDR Ok Mas o que É importante Nesse sistema de aterramento TNCS Eles são comuns Aqui na entrada Na parte de alimentação E distribuição aqui Parte de alimentação Mas Partiu dos circuitos Terra e neutro Não podem se juntar mais Eles seguem separados Um sistema de aterramento Que deve ser feito em último caso Caso extremo mesmo Ok Agora Ele apresenta Uns riscos Riscos esses Na falta do condutor de neutro Aqui nós temos uma lâmpada Eu vou mostrar para vocês aqui Meu circuito Está energizado Agora vamos simular O rompimento aqui do neutro De alimentação Para isso eu vou desenergizar aqui Retirei o neutro De alimentação Vou energizar novamente Pode ver que a minha lâmpada Já não acendeu Vou pegar aqui O meu alicate Aperímpico Com detector de tensão E olha aqui O barramento de neutro Tem energia circulando nele Tem tensão circulando nele Aqui no condutor de proteção Desse circuito Mais uma vez aqui Tem tensão aqui No condutor de aterramento Devido a falta do condutor de neutro De alimentação Ele perdeu a referência do neutro Os condutores de proteção Ficaram energizados Vou mostrar para vocês Na prática Um exemplo Que mesmo com O diferencial residual Instalado no quadro de proteção E o sistema de aterramento For o TNCS Com a falta do condutor De neutro de alimentação Vai ter risco Mesmo com o diferencial residual Vou simular aqui Uma situação real Acompanhe Aqui galera Tem uma arte De aterramento Dentro dessa caixa E eu interliguei Esse pedaço de arame Aqui ó Nessa haste de aterramento Interliguei ali É um sistema de aterramento Antigo Aqui da residência Que vai ser substituído Por um novo Primeiro teste Aqui no condutor de fase Desse circuito Do qual é protegido Pelo IDR Se eu encostar Aqui A minha massa aterrada No condutor de fase O IDR protegeu Se eu colocar aqui Agora No condutor De neutro No barramento aqui De neutro O IDR também vai Desarmar Por quê? Porque o neutro Virou retorno de fase É a mesma fase Que sai do IDR Ela retornou aqui Para o barramento de neutro Então Como o IDR Tem a referência da fase Ele está fazendo a proteção Dos condutores de fase Dos circuitos Que estão após o IDR aqui Então O neutro virou Retorno dessa fase Então O IDR desarma Porque entrou em contato Com a massa aterrada E o condutor de fase Que ele monitora Que ele está protegendo Ele ainda tem a referência Do condutor de fase Esse retorno de fase Que passa aqui Pelo IDR Ele sai daqui Entra aqui no IDR E sai aqui No barramento de proteção Antes do IDR Aqui ó Ele protege O condutor de neutro Que virou retorno de fase Após Aqui ó Na parte de cima do IDR Olha lá Aterrei aqui ó Na parte de cima do IDR A minha lâmpada acendeu Mas O IDR não desarmou Aqui no barramento de proteção É a mesma coisa Coloquei aqui O condutor de aterramento A minha massa aterrada aqui ó Olha lá A minha lâmpada acende Mas Não desarma Concluímos que O condutor de fase O IDR vai continuar Fazendo a proteção Como perdemos A referência Do condutor de neutro De alimentação Se o usuário Entrar em contato Com o condutor de proteção Aqui ó Que tá recebendo Esse retorno de fase Vindo aqui dos circuitos Através das massas aterradas Aqui ó De cada condutor de proteção Dos circuitos Que tá aterrando lá Uma geladeira Por exemplo Se a pessoa entrou lá Em contato Com os pés descalços Nessa geladeira Corre o risco Dessa pessoa Sofrer o choque elétrico Pessoal Porque o IDR Não vai desarmar Nessa situação Como vocês viram aqui A minha lábua acendeu Em último caso Esse sistema de aterramento Deve ser aplicado Eu mesmo Particularmente Não gosto Os aterramentos Que eu faço É o sistema de aterramento TNS E TT Mas TNC TNCS Isso aí eu Prefiro Não trabalhar Ok Mas Em último caso A mão me permite Tudo O único probleminha É a falta Do condutor neutro De alimentação Que deve ter Essa cautela Aí Não tendo Essa falta Do condutor de neutro De alimentação Vai Os circuitos Vão ser protegidos Normalmente Vai ter a proteção Ali Através do condutor De pen Vai ter o funcionamento Do condutor de neutro Normalmente Ok Se te ajudou Clica aqui no like Clica no joinha Compartilha Com seus amigos Eletricista Iniciantes Grupo de eletricista Se você quer investir Na sua profissão Fazer um curso Profissionalizante Com certificado Eu vou deixar os links Aqui na descrição Do vídeo Para você fazer online E com certificado De conclusão Beleza Tamo junto aí galera Canal Cojo de eletricista Junto com vocês No dia a dia